As três movimentações, como está se sentindo? Conhecendo ainda o grupo, os jogadores aos poucos, o ambiente do clube. Mas me sinto já integrado, os jogadores me receberam muito bem. E aos poucos a gente vai conhecendo mais cada jogador e poder realmente fazer aquilo que eu sempre fiz, que é brincar, fazer com que todos se sintam também à vontade, e também que eu sou uma pessoa que gosta de estar participando sempre ativamente do conjunto com o jogador. Dá para encarar já o jogo do próximo domingo ou seria meio precioso? Eu estou treinando normal, assim como todos os outros jogadores e eu acho que não vai ter nenhum problema. Agora está aí com o seu filhinho aí, eu achei que vai ter mais uns dias aí para saber aqueles jogadores que vão usar para usar no domingo. Ô Dutra, a sua primeira coletiva no treinamento, você está com a camisa do centro e não você teve nada. Você está familiarizado com o ambiente, com o centro, com o dia? Olha, são três treinamentos que eu fiz, sendo que o primeiro fora. E como eu falei, aos poucos eu estou conhecendo o ambiente, a gente sabe que alguns treinamentos são feitos fora. Mas a gente sabe que o grupo aqui está focado no trabalho e quando a gente tem a oportunidade de poder treinar, pode ter que aproveitar e o campo do CT aqui do Nautico é muito bom para isso. E é isso aí, o nosso trabalho é dia a dia, não importa onde for treinar, se de repente vai ser em Paulista ou aqui, mas aproveitar e vai treinar. Mas não é um ambiente estranho estar aqui no CT, não? Não, não, é a primeira vez, mas não, me senti a primeira vez como um treinamento normal, até porque também quando a gente joga para jogar fora, a gente costuma treinar equipes também de fora, nos campos, e não tem nenhuma diferença. Você já está treinando como titular, no domingo vai entrar como titular também, por nomes todos? Olha, eu treinei uma parte com o grupo, né, não no começo, então eu creio que talvez eu não tenha conversado, mas o Zé que vai definir, posso dizer apenas hoje que eu estou junto com os outros jogadores aí à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigada.